Quanto tá pra mutar o Moisés? 10 minutinhos de mut no Moisés Deixa eu ver 100 bits 100 bits Porra velho Cai no golpe Manda ar guys Boa Toma essa Vai 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 Mais um Da porra pinou tudo no cara de lado mano Nossa perdemos isso aqui velho Cuidado vai 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 Ai que dó Desse cara comprou uma vandal mano Olha Voltou voltou trocar tiro Guys se no meu aniversário Fizesse uma IRL Dentro de um bolo mano Ai eu sairia dentro do bolo Pra vocês ai o bolo é de vocês Vai 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 Foi Gasta um Spike no chão Vem Ele é interessante E bora Nós Vai cb vai cb eu acho Deve ter um carnavê parado né Tá aqui parando Tá aí tá aí parando Inimigo no ar Tem uma banhe garagem Não cara Vai vai Coitado Tô abastando Esquerda Direita Direita Fora os dois 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 fora Ele vai pegar Spike vai pegar Spike com oito aqui mano Dá uma dica pra achar uma namorada Não sei se eu procurei a nizinha sabe mano eu não acho que eu procurei a nizinha É Ela só apareceu e aí eu mandei uma mensagem Então Não procura mano é Não procura mas se você vê oportunidade Você manda uma mensagem Eles não estão prontos Wingman desarmando É É E aí E aí E aí Cuidado vai 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Último romântico da terra E aí 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 Mas Viu a coisa dessa vai Sim E aí E aí E aí Alra Mas 22 Com certeza Cozinha você O anezinho Ela sabe cozinhar eu não sei Quando a gente vai fazer alguma coisa normalmente ela que faz Mas eu sempre ajudo ela, não deixo ela fazer sozinha. Estunei, estunei, está estunado. Tem muito usar, está bom. Já era. Pode ser, vou voltar, vou voltar. Estunei no ar. Pato, pato. Pegou, foi isso aí. Boa, guys. E três ex. Passou a esquerda, passou a esquerda. Os dois, os dois. Dois botão. Muito dinheiro. É, vamos bater aí, guys. Nós todos. Daquele jeitão, sabe? Como uma família. Pega. Pô, misturou essa porra desse bicho, cara. Você tem 20 na raise. Dois fora. Chegando. Caiu. Faquinha, faquinha. Nossa, o B. De mira. Dá pra voltar, ele fechou, ele fechou aqui. O que ele fechou? O que ele fechou, mano? O que ele fechou, mano? Menos 110 do bridge, 55 da Leon. Que azar, mano. Que azar, mano. Que azar, mano. Sai! Casta um inimigo. Tô vazando. Desculado. Tudinho. Tô vazando. Atalho. Cuidado. Passou direito, passou direito. 115 Sky. Vazando daqui. Atrás tá pronta. Cuidado. Mandou mal. Vazando daqui. Vazando daqui. Vazando daqui. Vazando daqui. Me quebra, me quebra, me salva, me salva. Me salva, me salva, alguém me ajude. Eu vou morrer. O que é isso, cara? Tem caixuegue no meu time e furco matando 31 contra. Tipo, a matemática não bate, velho. Furco não pode fazer isso. Ai, droga. Ó a cabeça. Cuidado. Tô vazando. Tô vazando, mano. Ali. Vai, vai, vai. Ah, árvore, árvore, árvore. Três balas. Boa. Vai, segão, gol. Tomaia. Vai, vai, vai. Ela é trissante. Outro bom. Pode lutar, pode lutar, mano. Eu peço. Costas. Costas, costas. Tá bom com a trás? Tá bom com a trás? Pra costa? Não, não, não. Boa. Muito obrigado. Valeu, rapaziada. De nada, viu? Tô vazando. Hahaha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.